Ah ah, sete taças, ah ah ah, sete taças, sete taças Aqui quem te fala, aqui quem te fala, pregador, pregador Meu nome é, meu nome é, meu nome é, meu nome é Sou indestrutível, acredite, nunca vou morrer com a multi-pack Se for o cara dos big, lá os homens me atingem, fogo não me queima A morte para mim não é nenhum problema, não, minha alma não teima O homem que se foi, que virá ou que está presente Mal não lhe faz, aquele que derrama sangue inocente Corte minha carne, dilacere meus músculos Arranque minha pele como o caçador faz com urso Mesmo assim verá que foi inútil, é minha vida nunca verá o último minuto Cinco ou oito, mas por mim não use luto Estarei presente em toda primavera, verão, outono e inverno Fui moldado para ser eterno, tenho fé e nunca pisarei no inferno Que sadam, bombardei a minha pátria E usei mais poderosa, arma mais forte, bomba nuclear Posso garantir que com as baratas eu também irei sobrar Sou eterno e meu diabo pode me matar Existe algo em mim que é muito mais forte Exatamente por isso que eu nunca perei a morte Nunca, nunca perei a morte Nunca, nunca perei a morte Nunca, nunca perei a morte Eu tô livre, tô em paz, tô livre do mal A história da minha vida não tem final Algo fora do normal, sobrenatural Imortalidade, não há grana que pague Esmaque meu corpo com duas toneladas E nenhuma das minhas vértebras serão quebradas Nem mesmo a força das águas pode me afogar Meu cérebro não para por falta de ar Eu, a vida no esconderijo do autismo Compreende, isso não é poder da mente Por isso descansa a sombra do onipotente Em mim não faz efeito o veneno da serpente A morte não me levará a cativar essa corrente Eu digo, mil cairão a minha esquerda Dez mil a minha direita, mas eu não serei atingido Estou livre do castigo, não sou preso do inimigo Meu Deus tem a chave da vida em sua mão O leão não me devorará Nem o pior terremoto vai me tragar Eu sei, em que tenho confiado Eu sei porque fui sábio Eu creio na promessa do livro sagrado Sou grato por ter o privilégio Agradeço também, sendo jovem ou velho Pra que seus olhos nunca contemplem o inferno Acredite o Redentor, vive ele mesmo Prometeu levaram você e todo aquele que nele creu Ha, 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 que nele creu Ha, 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 que nele creu Nunca vou morrer Nunca vou morrer porque escolhe crer Confesso que meu Salvador é o Senhor Jesus Cristo Eu lhe preço, mano, por favor, creia nisso Deus Pai é o Criador de tudo Maior que está em mim do que o que está no mundo Em João capítulo 3, versículo 16 Está escrito que todo aquele que nele creia Ter a vida eterna, exatamente por isso que eu escolhi crer Agora você sabe porque eu nunca vou morrer Nunca vou morrer Nunca vou morrer Nunca vou morrer Eu nunca vou morrer Eu nunca vou morrer Eu nunca vou morrer Eu nunca vou morrer P. L. L. P. L. Aliado como irmão Silveira Os quilos não vão cantar dentro de nossas caveiras Eu digo, não somos como o faraó que vira Roda o Egito, repito, aqui não tem farsa Pra afirmar, produções sete taças, o sangue bom A nossa ideia abraça sete taças, o sangue bom A nossa ideia abraça, produções sete taças Eu nunca vou morrer Eu nunca vou morrer